A Câmara Municipal de Alvaiazra 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 E portanto, considero ser este dia um dia simbólico, um marco simbólico de início, diria assim, da comemoração de tão importante acontecimento para todos nós, para a nossa terra, para o nosso território. E, em meu entender, sinceramente, julgo que a melhor maneira de honrar a memória de todos aqueles que, ao longo destes últimos 500 anos, estiveram à frente dos destinos deste nosso Conselho, que trabalharam, que viveram, que sacrificaram, que se esforçaram, que lutaram por melhorar as condições de vida das nossas populações, que empreenderam de alguma forma, que construíram, que cá constituíram família e contribuíram de alguma forma para a diminuição do nosso Conselho, Estou em crer que esta será, seguramente, uma das muitas e nobres formas de honrar a sua memória. Mas, diria mais, mais do que essa, sermos capazes de não nos envergonharmos de tudo aquilo que estamos a fazer, que fizemos no passado e que estamos a fazer no presente, de forma a deixar um legado futuro a quem nos vier a suceder, será também, seguramente, a melhor forma de honrar a memória, daqueles que nos antecederam. E, deixem-me que vos diga, vocês já me conhecem há alguns anos, eu diria há longos anos, nesta função quase há oito, muitos de vós já me conhecem há muitos mais, deixem-me que vos diga, com uma grande humildade, mas com um grande orgulho também, não me leve a mal, que não me envergonhe em nada, dos quais oito anos de governação autárquica que conto, com coisas que estou em crer que muito reconhecerão bem feitas, com coisas que eu próprio reconheço menos bem conseguidas e menos bem feitas, mas, acreditem, sempre com a consciência muito tranquila que tenho ao longo destes quase oito anos de governação, dado o meu melhor, dado tudo o que sei, tudo o que tenho para dar, para levar por diante os destinos deste nosso belo, deste nosso lindo Conselho. Eu acho que a prova está à vista, caros amigos, eu acho que não é muito difícil fazer uma leitura rápida, diria uma leitura superficial, mas verdadeira, desta realidade que vos transmito aqui. Eu várias vezes faço um exercício e todas as semanas compreenderão que faço muitos quilómetros, talvez milhares de quilómetros por semana, não só no nosso Conselho, mas sobretudo saindo para o exterior do nosso Conselho, aqui à volta, para paragens mais longínquas, e eu não encontro à nossa volta, e não precisaria sequer me cingir aos Conselhos limítrofos que pegam com a Alvaiazra. Podemos ir um bocadinho mais longe, eventualmente. Eu não encontro aqui à nossa volta nenhum Conselho, atualmente e nos últimos anos, nenhum Conselho, com a dinâmica de investimento público que atualmente caracteriza o nosso Conselho de Alvaiazra. Não preciso de vos dar muitos exemplos, porque eu acho que estão à vista de todos. Em matéria de educação, desde o Centro Escolar de Maçãs de Ana Maria, recentemente colocado em funcionamento, ao Centro Escolar de Alvaiazra, atualmente a iniciar a sua construção, aos investimentos que foram feitos ao longo destes últimos anos na promoção, na dignificação, na melhoria das AIECs, das atividades de enriquecimento curricular, nessa área da educação, equipar todas as salas do primeiro ciclo de ensino básico com quadros interativos, todo o apoio social, a rede de transportes, completamente gratuita, desde o quilómetro zero até a mais longínqua paragem, onde as crianças e os jovens do nosso Conselho se encontrem, têm transporte gratuito, desde o jardim de infância até ao ensino secundário, aliás, só no ensino secundário é que eventualmente podem, caso o rendimento do agregado familiar não estejam aquém determinados, mas hoje podem eventualmente ter que dar um pequeno contributo, porque até ao segundo ciclo, até ao nono ano de escuridado, são completamente gratuitos, vão muito para além daquilo que a lei preconiza, que é os 4 quilómetros de distância, só a partir dos 4 quilómetros é que havia obrigatoriedade de transporte, mas estes são um dos muitos exemplos, na área social também, em termos de educação, por exemplo, não há nenhuma criança hoje em dia, não há nenhuma família que diga que os seus jovens, as suas crianças e os jovens não podem vir estudar, sobretudo até ao 12º ano, até aos 17 ou 18 anos de idade, não podem vir estudar, porque não têm condições socioeconómicas para fazer, porque desde complemento alimentar para aquelas crianças ou jovens que nós até temos, que têm de facto algumas carencias alimentares no seio das suas famílias, há os transportes gratuitos, há os manuais escolares, pela bolsa de manuais escolares que temos, gratuitos, há subsidiação que ainda assim damos para outros materiais escolares, às famílias carenciadas, há o fornecimento de refeições com caráter gratuito também, toda esta panóplia de investimento público que pago por todos nós, por todos os cidadãos deste país que contribuem e pagam impostos, por esses, não pelos outros, mas pago por todos nós, tem constituído um investimento fortíssimo no sentido de colmatar as debilidades em matéria de educação do nosso concelho e de preparar gentes do nosso concelho, que hoje estão em idade escolar, para serem homens e mulheres com grande valia, com grandes competências, com grande capacidade no amanhã. Não é à toa, e já vos disse aqui mais de uma vez, não é à toa que Alvaiazre foi considerado o segundo melhor município para estudar, fruto de todos estes investimentos, do carinho, do apoio que o Executivo Municipal, que os Executivos Municipais que têm liderado, têm prestado ao setor da educação. O segundo melhor para estudar em 308 municípios do país. E não fomos nós que nos autotipulamos assim, foram entidades externas, uma pool de quatro entidades externas, que assim nos atribuíram essa classificação. Mas falei-vos da educação, porque é aquela que eu acho que é pedra vasilar, é pedra de toque no desenvolvimento de qualquer território de um país, de uma nação. Mas podia-vos falar em tantas outras coisas que são do vosso conhecimento, nomeadamente da área do desporto. Quem não sabe o quanto o município tem colaborado, tem contribuído, tem apoiado as associações de cultura e desporto do nosso concelho. Em matéria de desporto, por exemplo, os investimentos que têm sido ao longo destes anos feitos, no ginásio de manutenção, que não me envergonha em nada, esse será seguramente um dos melhores ginásios da região centro, que foi protocolado com o clube desportivo, no sentido de não lhe darmos subsídios, mas que, trabalhando, podiam, através da exploração desses ginásios, vir a obter receitas e, portanto, dar, digamos aqui, a cana para poderem pescar. Circuito de manutenção da Mata do Carrascal, multiusos da Avanteira, o pavilhão desportivo que alguns, poucos, creio eu, mas alguns, em tempos tanto criticaram o investimento de cerca de 900 mil euros de reconversão do pavilhão desportivo, que têm recebido os maiores elogios, têm maior notoriedade, e que em nada nos envergonha, e a mim seguramente nada me envergonha, a obra que ali está, ainda muito recentemente, há cerca de 5 ou 6 semanas, foi auditado por uma série de identidades que, no conjunto, vieram fazer auditoria física e financeira ao pavilhão desportivo, e ficaram estupefactos com a obra que ali viram, e não queriam acreditar que tínhamos gasto apenas e só cerca de 900 mil euros, 85% dos quais, com participados pela comunidade europeia, ou seja, um pavilhão que custou cento e poucos mil euros, não chegou a 150 mil euros de reconverter aos cofres da autarquia, porque tudo o resto veio da comunidade europeia, pago por contribuintes de toda a comunidade europeia, mas dizia eu, os auditores ficaram estupefactos, primeiro não queriam conseguir acreditar bem que se tinham gasto apenas 900 mil euros, a documentação está lá, é essa, não é outra, e depois ficaram estupefactos, diziam, não encontro na região centro do país, e eles percorrem o país inteiro, não encontraram na região centro do país uma tão boa recuperação, com tamanha qualidade, e, incrível que pareça, um relatório da auditoria feito por essa equipa que nos visitou e que auditou as condições físicas e financeiras de toda aquela obra, só acreditaram que era, de facto, uma recuperação, porque viram fotografias e quiseram ser confrontados com fotografias do antes e do depois, e porque viram a documentação toda relacionada com a obra, e no final conseguiram emitir um relatório, um parecer, em que nenhuma observação, nenhuma crítica foi formulada, deram-nos, aliás, os parabéns, pessoalmente e geralmente, e eu acho que isto nos deve orgulhar enquanto povo. Eu orgulho-me, obviamente, diria e perdoei-me a expressão, tendo sido o pai da criança, para além dos muitos padrinhos que ela teve também, mas eu acho que devemos nos orgulhar a todos enquanto alveazerenses, porque demonstra que existe cá, que nós temos, e existe cá dentro, muita capacidade, e não é minha, é todos aqueles comigo que têm colaborado, é todos vós, existe aqui dentro deste Conselho, muita capacidade para fazer muito bem e para ombriar a olhos vistos com aquilo que melhor se faz em toda esta região e eventualmente até para o país. Mas não é educação, não é cultura e desporto, são tantos outros investimentos que eu acho que muito nos orgulham e que dignificam o bom nome de todos aqueles que ao longo destes 500 anos até hoje, por aqui passaram e que têm trabalhado para levar este Conselho mais alto e mais longe. dou-vos outro exemplo em matéria de ambiente, nós estamos integrados numa entidade da qual fazemos parte, temos cerca de 1% de participação social, que é a Erçuc, não sei se já ouviram falar, não é a Erçuc, a Erçuc é uma empresa intermunicipal que é atida por 37 Conselhos desta região centro, que vai desde os Conselhos de Aveiro, Estarreja, Figueiredo da Fosco, Coimbra, até aqui, Ancião Alveazer, portanto, são 37 Conselhos e Alveazer, mais uma vez, consegue estar na linha da frente em primeiro lugar no ranking em duas áreas muito concretas nestes 37 Conselhos, é o primeiro de 37 Conselhos em duas áreas muito concretas, nomeadamente, é o Conselho que tem um rácio, uma relação, um rácio de melhor lixo, menor quantidade de lixo transportado para aterre, ou seja, somos o Conselho que de todos menos quantidade de lixo produz para aterre, que é sempre um lixo que causa prejuízo, ou para incineração ou com incineração, e somos, por outro lado, o Conselho que tem melhor rácio de lixo reciclável, e portanto, aquele que consegue, fruto do grande investimento que há meia dúzia de anos foi feito, aquele que consegue colocar por habitante, por cabeça, maior número de quilos de lixo reciclável, papel, cartão, embalagens, vidro, plástico, metal, para reciclagem. Isto são pequenos pormenores do muito que este município tem feito e da notoriedade que muitas vezes nós aqui dentro nem sempre a reconhecemos, talvez porque não a conheçamos, mas que lá fora é muito percebida e muito percepcionada. Isto tem a ver com muito trabalho, mais uma vez vos digo, nos orgulha, nos honra e acho que seguramente honrará a memória daqueles que ao longo destes 500 anos por aqui têm passado. Já não os falo sequer nas energias renováveis, nomeadamente nas eólicas que durante tantos anos andaram para se conseguir instalar e tanto me fizeram sofrer e tanto me achincalharam e que hoje ali estão e muitas vezes eu dou comigo a olhar para aqueles que, para alguns poucos que na altura eram os grandes críticos daquele investimento em parque eólico e que hoje são os maiores admiradores daquilo que ali foi licenciado e instalado. Mas diria tantos outros investimentos que acho que a nós todos nos orgulham, a mim como a vós seguramente e que digo e reafirmo continuo a honrar a memória de todos aqueles que ao longo destes anos todos, destes quase 500 anos, como disse, 15 de maio de 2014 faremos 500 anos de existência enquanto Conselho, quase 500 anos por aqui passaram e por aqui viveram. Dou os exemplos do recente projeto lançado e comunicado à população que dele necessita, o SOS Solidão em matéria de apoio aos mais velhos ou uma amiga através da carrinha solidária daqueles pequenos arranjos que fazemos gratuitamente junto à poluição idosa que não tem condições para os fazer por si ou para os mandar fazer. em tantas outras matérias da área social desde a loja social do Banco Alimentar para apoio a cidadãos e sobretudo idosos mas não só que demonstram de facto graves carências sociais e sobretudo em matéria alimentar o apoio que temos dado à reconstrução à reabilitação por vezes à adaptação de habitações degradadas o apoio que temos dado aos apoios que temos dado às IPSS não há nenhuma IPSS do nosso concelho sem distinção que quando se propõe fazer o investimento de construção ou de ampliação de uma unidade por exemplo de lar de idosos ou de creche ou centro de dia que não tenha logo à partida e à cabeça com o mínimo 50 mil euros de esforço da autarquia doados para apoio a essas obras e há situações como foi ainda há pouco tempo o caso da creche aqui de Alvaiaz em que uma forma ou de outra através de bens através de terreno através de dinheiro também nos comprometemos a apoiar em 25% o que equivale a cento e sensivelmente 120 120 e tal mil euros essa ampliação essa reconstrução e ampliação mas eu acho que nos ficámos por aqui vocês todos têm a capacidade de perceber e basta andarmos um pouco aqui pelo nosso concelho o tanto quanto se tem estado a fazer ao longo de todos estes anos em matéria de urbanismo é o plano de pormenor da zona oeste de Alvaiaz agora ou da zona central de Alvaiaz já a decorrer é a aquisição de terrenos já vão cerca de 3 milhões de euros de terrenos adquiridos na última meia de anos para infraestruturar qualificar todo o espaço urbano um pouco por todo o concelho de uma forma muito massiva aqui na sede do concelho na vila de Alvaiaz são as urbanizações que fruto desse grande investimento que temos estado a fazer ao longo destes anos vão começar a surgir muito em breve nomeadamente ali ao lado do senhor Armando da escola de condução nomeadamente no casal novo nomeadamente ao pé do centro escolar de maçãs de Ana Maria urbanizações que a Câmara vai promover muito em breve para colocar terrenos infraestruturados para colocar lotes de terreno à disposição dos mais jovens à disposição da comunidade de Alvaiaz mas sobretudo dos mais jovens que aqui se querem instalar e vendendo-os a preços muito módicos por forma a apoiar essa fixação de jovens aqui também não só mas também por essa via é todo o trabalho que tem sido feito em matéria de reabilitação de reabilitação urbana olhem para Cabaços olhem aqui para Alvaiaz nós às vezes temos memória curta e já não lembramos como é que isto era como é que era ali a rua da Ceiceira por exemplo com as valetas em terra batida e erva aqui no coração da vila e hoje tem passeios com ciclovia com estacionamentos com iluminação de chão com árvores que foram estudadas para aquele efeito e para aquele espaço com acessibilidades que até aqui não tinham eu acho piada muitas vezes olho hoje para alguns críticos que dizem agora temos passeios com dois metros e meio de largo agora até nos trovamos aqui nos passeios é uma doidice é uma loucura tanto dinheiro estragado eram os mesmos que há meia dúzia de anos criticavam e diziam que nós não tínhamos passeios onde pudesse passar uma cadeira de rodas passeios onde não podia passar um carrinho bebê passeios onde não era capaz de cruzar uma pessoa por outra porque tinham árvores no meio e ao estarmos hoje a infraestruturar e a mudar esse mapa urbanístico dos nossos centros urbanos dos vários centros dos principais centros urbanos e desde logo o centro urbano de Alvaiaza são aqueles que hoje criticam o facto de termos mudado e termos conseguido efetivamente dar a volta todo o trabalho em matéria toponímica muitas vezes foram sete anos de trabalho a esse nível em numeração de polícia muitas vezes nem temos a perceção do valor e da importância para além do trabalho que dá todo o esforço e investimento que tem sido feito ao longo destes anos em matéria de acessibilidades acessibilidade rodoviárias claro está uma vez não temos outras nem ferroviárias nem fluviais nem marítimas nem aéreas vão ser os passarinhos que passam cá por cima de vez em quando mas todo o trabalho tem sido feito em matéria de acessibilidade rodoviárias ao nível das freguesias veja-se maçãs de caminho veja-se o trabalho que está a ser feito agora em maçãs de Dona Maria na rei da murta por aí fora um pouco por todo o concelho não há freguesia nenhuma do concelho onde não se esteja a intervir a intervir a passos largos para melhorar as condições de vida e da habitabilidade dos nossos cidadãos são as ligações das sedes de freguesia à sede de concelho são as ligações entre as freguesias como eu há vários anos disse queria promover ligar as sedes de freguesia em anel que é em todo o concelho é o desencravar da Alvaiasra com aquilo que tanto procurei que era o IC3 hoje é a A13 infelizmente paga mas prefiro ter lá assim do que mesmo assim não a ter e portanto com dois nós de acesso olhem todos os concelhos aqui à volta começam em Freire dos Ezer vão até Coimbra e digam-me qual é o concelho que para além do da Alvaiasra conseguiu dois nós de acesso sendo que um deles inclusive é até o coração da vila rasgando uma serra cortando 200 mil metros cúbicos de terra para melhorar fisicamente em distância física em distância tempo e em distância psicológica o acesso à sede do concelho da Alvaiasra é todo investimento que tem sido feito em matéria de turismo e penso também vai começando a estar aos olhos todos e cada um de vós dou nota aquilo que ainda penso que está na nossa memória bem vivo que tem a ver agora com a organização de mais um certame da Alvaiasra capital do Xixar um certame que procurou mais uma vez colocar-nos no mapa turístico no mapa de visitação no mapa de venda de produtos produzindo hoje os produtos da nossa terra e que foi mais uma vez um sucesso com multidão que nós assistimos aqui no passado fim de semana milhares e milhares de pessoas vindas um pouco de todo o país é todo o trabalho que tem sido feito de inventoração e de classificação do património arquitetónico natural paisagístico cultural que nós temos gastronómico que nós temos no nosso concelho é o esforço que está neste momento a ser feito também com fundos comunitários para adaptação recuperação e adaptação das escolas primárias de volutas já temos 13 escolas primárias de volutas já estão 4 neste mês em fase final de requalificação e reconversão em mini unidades de alojamento nomeadamente a do Bufim a do Barqueira a da Vendo do Preto e a dos Ariques é o trabalho e o esforço que desde 2006 2007 tem estado a ser feito no sentido primeiro promover a execução de um projeto de arquitetura depois das respectivas especialidades e a sua aprovação no turismo de Portugal um projeto para a construção de uma unidade hotelera na Serra de Alveazer e depois disso a procura que foi feita e o achado que conseguimos de encontrar o investidor disponível para investir 6 milhões de euros no investimento deste género aqui em Alveazer e com isto criar cerca de 30 postos de trabalho é todo o trabalho que estamos a fazer há algum tempo esta parte em ordenamento territórico e nada me envergonha por muito que me esteja a chincalhar muitas vezes por interesses que eu considero de alguma forma obscuros e mesquinhos em matéria de revisão ou de alteração do PDM do plano do plano diretor municipal aqui da Alveazer eu quero vos dizer que são estes trabalhos que eu acho que nos honram que honram que são capazes de honrar a memória de todos aqueles que ao longo destes 500 anos desde o passado mais recente até o passado mais longínquo trabalharam se esforçaram lutaram por este concelho e eu quero vos dizer que nesta matéria em concreto que vos falava do PDM apesar das vozes críticas que eu estou em creio que muitas vezes têm a ver com interesses muito pessoais individuais mais do que coletivos ou com mosquinhês ou com algum oportunismo político muitas vezes apesar apesar dessas vozes críticas e terem a coragem de tentar inviabilizar importantes alterações ao Plano Diretor Municipal que nós estamos a fazer e porque eu sei e tenho a consciência muito clara e muito firme que todos vocês sabem também que o Plano Diretor Municipal tem erros graves tem limitações fortíssimas tem condicionantes ao desenvolvimento deste concelho e quem não se lembra quem nunca esbarrou com a vontade de construir aqui uma instalação por exemplo ou licenciar uma empresa e não conseguiu fazê-lo porque o PDM não permitia naquelas condições ou quis construir uma habitação ampliar uma habitação ou até só tão só fazer um pequeno anexo de apoio à habitação e não foi capaz de fazer porque o PDM não permitiu tantos investimentos que eu ao longo destes quase oito anos de governação autárquica tenho querido trazer para o Alvaiaza ao nível agrícola ao nível silvícola ao nível aquário ao nível turismo e não tenho conseguido porque quando chega a hora da verdade temos sérias seríssimas limitações em matéria de plano diretor municipal em matéria de PDM qual de vocês nunca sentiu fortes constrangimentos ou fortes limitações nessa matéria e por isso eu quero dizer aqui também nesta matéria mais uma vez vou dar o peito às balas como tenho feito como fiz no Parque Eólico como fiz no IC3 ou na A3 agora como fiz em tantos outros investimentos que tenho conseguido trazer aqui para o Alvaiaza mais uma vez irei dar o peito às balas por esta causa que eu acho que é uma causa fundamental para o desenvolvimento do nosso território para o progresso da nossa gente e quero vos dizer que nada me envergonha mais uma vez nesta matéria por muito que vá ser molestado por muito que vão querer algumas vozes sem calhar nada me envergonha lutar contra esses críticos e contra esses atavismos porque bem sei o quanto o Conselho e quanto a nossa população sobretudo os mais jovens são aqueles que estão e vão sofrer mais com a manutenção desse estado de coisas estão a sofrer pelos problemas causados pelo atual PDM por isso quero vos dizer do fundo do coração nada me envergonha continuar a trabalhar a cada dia para deixar este Conselho mais bem preparado dentro daquilo que me for possível obviamente dentro daquilo que ele souber e puder dentro daquilo que for capaz mais bem estruturado sobretudo para fazer face a essas gerações futuras eu quero vos dar nota que nós temos neste momento quase 20 milhões de euros 20 milhões de euros para um Conselho com 160 km² e com 7300 pessoas 7300 habitantes é obra meus senhores e minhas senhoras e nós temos neste momento quase 20 milhões de euros de obras a decorrer um pouco por todo o Conselho é algo que não é visível também mas já o disse aqui há alguns dias neste mesmo auditório a Câmara Municipal como sabem com 160 km² de território que gera com 7 freguesias tem neste momento ao seu serviço 99 pessoas ainda no passado recente éramos 108 chamamos-se 108 somos 99 eu conheço Conselhos aqui à volta bem próximo do nosso encostados ao nosso que tem mais do dobro tem cerca de 240 e tal 250 pessoas Conselhos do mesmo também são mais pequenos e nós não deixamos desempenhar a nossa função social a nossa função de apoio à coletividade mesmo sendo tão poucos mas somos felizmente uma equipa de 99 pessoas com um grande espírito de trabalho com um grande espírito de esforço com um grande espírito de luta ainda hoje feriado municipal dia do Conselho eu liguei por volta de uma ideia e tal andavam dois colaboradores a trabalhar no armazém municipal e eu liguei um deles depois o outro que estava numa consulta em Coimbra e pedi-lhe que me arranjassem mais 3 ou 4 pessoas esta tarde para vir apoiar aquilo que temos aqui depois desta cerimónia como temos aqui hoje vários colaboradores a trabalhar e isto sem se verem uma hora extraordinária sequer e isto é aquilo que nos caracteriza é aquilo que caracteriza este povo e caracteriza a organização da Câmara Municipal felizmente e eu tenho um grande orgulho nisso tenho uma grande satisfação em vos transmitir isso somos poucos mas apesar das muitas críticas muitas vezes ouvimos e sentimos procuramos fazer muito não é fácil seguramente mas acho que estamos de parabéns sobretudo e eu acredito que muitas vezes os alveiazerenses perante estas realidades são aqueles que menos valor dão estas questões mas eu tenho a consciência muito clara que quem está à nossa volta que quem está acima de nós quem está ao nosso lado olha para nós com um sentido talvez às vezes de alguma inveja porque dizem aqueles indígenas ali ao lado aqueles gauleses ali de Alveiaza eles trabalham bem eles fazem bem eles fazem muito com pouco nós investimos é verdade cerca de 2 milhões e meio nos últimos 6 anos ou 7 ou 8 6 milhões e meio em máquinas e equipamentos muito nos tem ajudado obviamente também mas e não foi à toa que o fizemos mecanizar aumentou-nos a nossa capacidade operacional aumentou-nos a nossa racionalidade na utilização dos meios e portanto obviamente aumentou-nos a nossa capacidade de atingir os objetivos mas não chega porque temos feito muito muito também e eu acho que vocês vão perceber isso e têm percebido isso por esta terra ao nível do trabalho do esforço da organização que nos temos empenhado eu falei-vos há bocado em cerca de 20 milhões de euros ou quase 20 milhões de euros de investimento que estamos a realizar um pouco por todo o Conselho não é à toa o dinheiro não cai do céu aliás eu disse também há menos de uma semana no sábado passado aqui neste mesmo auditório que à semelhança do que aconteceu com todos os 308 municípios do nosso país Alveiaza tem hoje menos cerca de 700 mil euros de receita oriunda dos cofres do Estado oriunda do orçamento geral do Estado menos cerca de 700 mil euros por ano do que tinha há 4 ou 5 ou 3 ou 4 ou 5 anos atrás isto é resulta do Estado em que o país se encontra e portanto que obrigou que os sucessivos governos este e já o anterior tivessem feito cortes que já rondam cerca de 15% 14 e tal por cento nas transferências que fazem para os municípios mas nem com isso nós deixamos de investir nem com isso nós deixamos de empreender nem com isso nós deixamos de apoiar os setores maior importância ao que damos maior relevo nomeadamente da educação da ação social nem com isso nós deixamos de apoiar aqueles que de nós mais precisam e continuamos a manter este esforço e este tipo de investimento é obviamente isto só tem sido conseguido não é porque o dinheiro cai do céu ou porque inventamos muito não é porque trabalhamos muito e conseguimos ser hoje o conselho de todos os conselhos da comunidade intermunicipal do Penhal Interior Norte de todos que maior valor em termos absolutos tem de fundos comunitários conseguidos angariados nós temos cerca de 14 milhões de euros dos 20 milhões de obras em curso temos cerca de 14 milhões de euros de obras que são compartilhadas por fundos da comunidade europeia e só assim obviamente é que conseguimos diria alguém ah pois mas assim também eu o que é certo é que nós estamos e vocês vão perceber que a competição é muito grande Alvaiaza está a competir com todos os outros conselhos da comunidade intermunicipal do Penhal Interior Norte com todos com Ancião com Figueiró com Pedrógão com Castanheira de Pera com Penela com Miranda do Corvo com Tábua com Arganil com Oliveira do Hospital com Lousan com conselhos muito maiores que o nosso com conselhos com 3, 4 vezes mais população que o nosso e conseguimos ser o conselho que tem mais do dobro de fundos comunitários arrecadados do que a média de todos os outros junhos cerca de 110% mais fundos comunitários arrecadados do que a média de todos os outros junhos nós temos nomeadamente 13,91 milhões de euros de contratualização já feita para fundos comunitários e a média de todos os outros municípios do Pinhal interior norte à qual nós estamos associados com os quais competimos é de 6,5 milhões menos de metade do que aquilo que a Alvaiado conseguiu isto não se faz obviamente a subiando para o ar isto não se faz obviamente dormindo as manhãs na cama isto faz-se com muito trabalho com uma equipa muito coesa com gente muito terminada e felizmente orgulho-me de ter no seio de organização a que presido gente muito boa gente muito capaz gente muito esforçada e gente muito empenhada é preciso como é óbvio para tudo isto ter muita coragem é preciso também ser determinado é preciso trabalhar e eu penso que esse nível também não me envergonho e vocês têm essa consciência é óbvio que isto incomoda alguns isto alimenta algumas ciumeiras algumas invejas por aí à volta até alguns ódios de estimação cá dentro tenho consciência disso mas há que não ter medo há que ser ousado e eu nesse nível também acho que não tenho uma ponta e o dedo tenho ido à luta tenho transpirado tenho por vezes afrontado alguns interesses instalados mas tenho o feito para bem do nosso concelho para bem da nossa comunidade para bem da nossa gente para bem do nosso povo e tenho o feito eu acho que também na procura de tentar honrar mais uma vez a memória coletiva de todos aqueles que desde há 500 anos até a quem antecedeu tanto trabalharam tanto esforçaram tanto lutaram para elevar o nome e a qualidade de vida deste concelho e neste concelho e por isso eu acho que todos temos a consciência que queremos queremos continuar a honrar e a perpetuar a memória de todos esses nossos antepassados por aqui passaram neste nosso território e por isso eu quero-vos dizer que continuarei a não ter vergonha de trabalhar e de dar a cara e de dar tudo o que tenho em prol do desenvolvimento desta nossa terra e desta nossa gente assim tenho feito acho eu e reconhecê-lo creio eu também assim continuarei a fazer conto convosco porque isto não é um trabalho de um cidadão isto não é um trabalho tudo o que temos feito e que está à vista neste concelho de um presidente de câmara ou tão só de um executivo se quer isto é um trabalho de equipa muito forte que é tem sido acompanhado muito perto para a Assembleia Municipal que tem validade e que tem tido o respeito a responsabilidade de olhar para o trabalho que o executivo tem realizado e tem sobretudo sido um trabalho muito forte de todos os cidadãos ou da esmagadora maioria dos cidadãos deste concelho que aqui trabalham que aqui se esforçam que aqui lutam e por isso eu quero dizer seguramente mais uma vez continuo a contar com todos os cidadãos do nosso concelho para o levar mais alto e mais longe contem também comigo Viva Alveiazre na esperança que seja por mais 500 anos Vamos desde já passar para o próximo momento da tarde Soltíssimos Senhores e Soltíssimas Senhoras no ano de transato a Pesca Nova Portugal Limitada associou-se à organização do Sertama Alveiazre Capital do Xixa tendo patrocinado e apoiado o evento e estas quinhas das associações que nele marcaram presença porque os bons exemplos devem ser meritoriamente o alvo de reconhecimento público eu chamo o Sr. Pedro Brás Diretor Nacional de Vendas da Pesca Nova Portugal para em representação desta organização receber do Sr. Presidente da Câmara Municipal a medalha do Conselho Uma salva de palmas Obrigada do Sr. Presidente Boa tarde a todos o nome é Pedro Brás e eu estou aqui na qualidade do quadro do quadro da Pesca Nova a convite do Dr. Paulo para agradecer esta homenagem que estão a fazer à Pesca Nova mas permitam-me que vos diga que enquanto enquanto gestor e enquanto representante da Pesca Nova o meu dia a dia é caracterizado por pela gestão daquilo que a Pesca Nova Portugal me exige que é avaliar avaliar toda a gestão da companhia em Portugal e dar que é aquela a nossa finalidade dar resultados é para isso que a Pesca Nova está em Portugal a Pesca Nova para quem não sabe é a maior companhia pesqueira da Europa e é a quarta maior do mundo e estamos em Portugal há 30 anos e de facto a nossa atividade prende-se para darmos resultados todos os anos porque aquilo que nos exigem e aquilo que nós temos que fazer quando foi apresentado este desafio para fazer parte e me associar a este evento Capital do Xíxaro em Alvaiazare isto afrontou-se com uma decisão que fugiu daquilo que é digamos o meu dia a dia que era agir do ponto de vista técnico e muito racional quando se toca em valores como este seus valores familiares e para quem não sabe a minha família é do Conselho de Alvaiazare mais concretamente uma saia de Dona Maria e de facto aqui tocou num ponto que aquela parte do gestor Pedro Braz aquele que de facto tem objetivos e é para isso que faço e desenvolvo a minha atividade da melhor maneira que sei confrontou-se aqui com valores que eu não estava habituado e de facto foi para mim enquanto funcionário uma honra muito grande muito grande fazer parte e ter colaborado com a Câmara Municipal da Alvaiazare e por isso não posso deixar daqui agradecer publicamente ao Sr. Presidente e a todos vós a partilhar e espero que percebam que é de facto é uma honra muito grande para a Pesca Nova ter-se associado em 20 como isto muito obrigado a todos não resisto em intervir aqui e publicamente dar aqui duas ou três notas daquilo que simbolizou para nós esta singela muito simples mas sentido de homenagem eu começava por contextualizar aquilo que trouxe o Pedro Braz até aqui há cerca de um ano e meio sensivelmente quando nós executivo municipal responsável por organizar o Alvaiazare capital do Xixaro disse vamos agregar os dois certames Alvaiazare com o nome o chapéu denominado Alvaiazare capital do Xixaro juntando a Fafipa que na altura ia na 32ª edição e o festival gastronómico do Xixaro que na altura ia na 10ª edição fizemos querendo não só dar uma roupagem diferente agregar aglutinar e com isso criar economias de escala criar redução de custos também obviamente mas catapultar porque tínhamos a capacidade de chegar a públicos mais heterogênicos heterogênicos e diferenciados catapultar ainda mais o nome de Alvaiazare no exterior trazendo mais gente num só evento quando o fizemos quisemos também dar uma roupagem diferente a todo este certame e ao festival e foi quando tomámos a iniciativa na altura perigosa arrojada porque era um salto no escuro de alterar o modelo e passar a ter no certame ao contrário do que acontecia até aí nos festivais gastronómicos dos xixis que estavam todos dependentes dalo que nós a organização não controlávamos que era os restaurantes era a restauração e a quem tínhamos que andar constantemente a pedir para tratarem bem para fazerem bem para não matarem a galinha dos ovos de ouro e quando no ano passado decidimos alterar esta roupagem e não ficar exclusivamente dependentes pese embora o grande valor de investimento que fazíamos mas não ficarmos exclusivamente dependentes do setor da restauração para o bem ou para o mal quisemos introduzir um conceito novo que era o conceito das tasquinhas deparámos-nos desde logo com uma particularidade e agora como é que nós convencemos as associações do nosso concelho que isto é um um projeto de ganhadora que venham até aqui nesta altura do Alva e Aze capital dos xixis e instalem-se aqui três ou quatro ou cinco dias nós montamos a tenda gigante pomos as mesas pomos os bancos montamos as cozinhas tudo equipado e damos mais uma vez a cana e vocês pesquem e ganhem dinheiro para as associações não nos andem a pedir a pedir subsídios mas como é que nós íamos conseguir convencer as associações mesmo assim só com isto diria eu não é e então houve alguém que conheceu o Pedro eu por isto aproximar bocadinho que já conhecesse o Pedro há quase onze anos fará em outubro onze anos pelo menos se não foi antes até em algum casamento ou em alguma festa em que estivemos juntos mas alguém que conheceu o Pedro porque o Pedro como ele disse muito bem tem origens aqui em Maçãs de Dona Maria é originar aqui de Maçãs de Dona Maria e vive aqui perto vive em Coimbra não é portanto também não é muito longe portanto vem regularmente aqui ao território tem aqui amigos tem aqui família e alguém que eu conhecia mais de perto do que eu que nem me lembrava se eu conhecia lembrou-se que havia ali a possibilidade de termos um sponsor um patrocinador porque eu dizia isto só funciona se nós arranjarmos patrocínios para digamos ser a cenoura que nós apresentávamos à frente das associações para as convencer a ver hoje não é preciso isso felizmente porque perceberam que tem ali uma janela de oportunidade não é uma janela é um janelão de oportunidade para de facto angariar recursos para as suas atividades mas na altura alguém que não eu inclusive abordou o Pedro por Pedro Brás por telefone depois pessoalmente e o Pedro Brás desde a primeira hora e sem precisar como muitas vezes acontece da intervenção do presidente de quem quer que fosse disse logo sim senhor a pesca nova vai contribuir e vai oferecer o bacalhau para o sertão obviamente a título pontual não é Santa Casa da Misericórdia até essa tal e o seu provedor não existe para dar prejuízo no limite de zerar mas fê-lo com toda a amabilidade e fez mais os meus colaboradores os meus funcionários sabem tivemos uma prendinha muito simbólica muito singela mas o bacalhau congelado que lhe foi oferecido no Natal foi oferecido pela pesca nova que não tem nada a ver com os nossos colaboradores os colaboradores têm a ver com a pesca nova só se eventualmente e é muito bonito que assim façam também na altura de chegar ao supermercado e escolher entre uma coisa e outra já agora foram estes que me deram uma prenda também são estes que eu vou fazer uma forma mas teve essa sensibilidade e teve-vos que eu vou explicar um bocadinho uma sensibilidade desde logo humana porque fazia parte da nossa família alveiazerense na sua origem mas teve-o também eu tenho a consciência clara disso até porque já tive algumas conversas com ele ao telefone teve-o também porque a empresa a organização em que se encontra em que se enquadra sente muito de perto a responsabilidade social sente-o muito de perto e eu senti isso também senti isso por parte do Pedro o Pedro é tão só o diretor nacional portanto é a figura mais importante depois dos administradores direi e não estou a errar porque é a figura mais importante depois dos administradores em toda a organização pesca nova é o diretor nacional comercial em vendas com muita gente ao seu ao seu encargo diria assim à sua orientação e teve essa tem essa sensibilidade porque seguramente é uma sensibilidade pessoal mas será seguramente também uma sensibilidade da organização perceber que a empresa que a organização tem responsabilidades sociais foi um casamento feliz felizmente eu já tive a oportunidade de pedir pessoalmente desculpa ao Pedro pela forma menos correta como tenho tratado porque anda a adiar telefonemas e contactos mas até nisso ele tem demonstrado um extraordinário caráter e dou os meus parabéns também a ele e à família aos progenitores porque de facto é de gente boa como esta que nós precisamos também no nosso território ele disse-me há dois dias ao telefone que enquanto estiver enquanto nós estivermos dizia-me ele e toca e repia enquanto nós tivermos a capacidade de ocupar determinados lugares devemos querer ocupá-los também para fazer o bem sempre que nos for possível e ele falou muito obrigado Pedro bem a gente continuando na cena de homenagens da tarde os bons exemplos de dedicação cuidada extremosa e responsável devem ser também motivo de enaltecimento e a comemoração de 25 anos de empanho a uma instituição é com toda a certeza um marco que importa assinalar porque a função pública é mais do que um mero e simples ofício é acima de tudo sinónimo de vivência a uma causa em prol da comunidade e da sociedade tenho a honra de convidar este palco os funcionários do município de Alveiazas que completaram 25 anos de casa e por isso vou começar por chamá-los Ana Maria Silva Santos Ferreira Fernando Silveira Maria João Graça Furtado e Maria Eduarda Martins Morgato A colaboradora do município Elvira Maria Carvalho Marques prefaz também este ano de 25 anos mas não se encontra no país e por isso sem mais demoras eu ia agora pedir ao Sr. Presidente da Câmara Municipal ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal que procedesse à entrega das medalhas de bons serviços e da Assembleia Municipal a Câmara Municipal a Câmara Municipal que procedesse a Câmara Municipal a Câmara Municipal a Câmara Municipal a Câmara Municipal que procedesse Obrigado. 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 Como sinal de reconhecimento e consagração do numérito José Mendes de Carvalho, eu chamava agora ao palco os familiares que vão para receber das mãos do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alveazer a medalha de mérito do Conselho de Alveazer. Pedia, por isso, a presença dos familiares José Mendes de Carvalho aqui no palco, por favor. Obrigado. 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 chamava então o Sr. Presidente da Câmara Municipal para nos brindar com algumas palavras relativamente ao momento que acabámos de assistir este foi, digamos, o epílogo de uma série de homenagens que ao longo de alguns anos temos feito sempre a gente muito nobre a gente que se tem dedicado de alguma forma de formas muito distintas de corpo e alma deste Conselho aliás, a doutora Álvaro Quinto Simões tivemos a honra de aqui também homenagear um passado recente e como ele, outros homens e mulheres que ao longo da sua vida muito têm contribuído para o engrandecimento de Albaiaz este hoje aqui acho que não merece também muito mais palavras porque é do conhecimento público todos vos seguramente foi um homem que viveu uma vida toda a conquistar uma fortuna e antes de partir, antes de deixá-los vivos teve a coragem, porque é preciso muita coragem seguramente teve a ousadia, teve a determinação de deixar toda essa sua obra grandiosa toda essa sua fortuna conquistada na vida de trabalho à comunidade eu acho que isto deve nos fazer pensar e deve-nos orgulhar a nós e à família porque é do seu sangue porque nós ao estarmos hoje aqui a homenagear e a recordar José Mendes de Carvalho esse tão grande homem, essa tão grande figura do nosso Conselho de alguma forma estamos também a homenagear a sua família aqueles que com ele privaram aqueles que são também do seu sangue e que seguramente terão também no seu interior algumas sementes daquilo que foi José Mendes de Carvalho é para nós, obviamente, um motivo de orgulho esta singela, simbólica, simples, mas sem de homenagem que aqui prestamos a este homem e com ele, a toda a sua família que, obviamente, todos nós percebemos se o privada da recepção dessa fortuna mas que está aqui hoje com grande dignidade com grande respeito com um grande sentido de solidariedade a dizer mesmo assim, gosto muito de ti, José Mendes de Carvalho nosso familiar e temos um grande orgulho eu acredito que é aquilo que nos vai na alma porque nós todos, comunidade alveazarense temos um grande orgulho de gente como esta de gente como esta fazer parte da nossa grande família alveazarense muito obrigado ao José Mendes de Carvalho e ao sempre para terminar chamo agora ao relatório o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Municipal a doutora Álvaro Pinto Simões para a última intervenção da tarde Sr. Presidente da Câmara excelentíssima senhora doutora Dominique esposa do nosso presidente porque por trás de um grande homem está sempre uma grande mulher senhores vereadores senhores autarcas senhores reverentes padres Celestino e padres Jacinto são sempre uma grande honra ter os seus padres junto de nós meus senhores e minhas senhoras eu já estou destreinado de falar porque já antigamente falava muito agora falo pouco mesmo assim ainda falo suficiente eu em primeiro lugar queria dizer que tenho um orgulho extraordinário de ser alveazarense se alguma coisa que Deus me deu e que eu tive sempre uma satisfação enorme foi ter nascido, crescido em Alveazare ter os meus antepassados naturais de Alveazare e durante 20 anos ter trabalhado afincadamente para aquilo que o senhor presidente agora acabou de dizer dar um contributo sério honesto e desinteressado para o progresso do meu concelho cada vez mais me orgulho desta terra e depois de ter ouvido falar o doutor Paltito há pouco do trabalho imenso que ele tem que desenvolver para que consiga alguma coisa de útil para a nossa terra eu recordo-me tempos passados e dou-lhe o seu valor e digo-vos tenho um grande orgulho meus caros amigos e conterranos ter deixado a substituir-me um homem com o caráter com a dignidade e essencialmente com o espírito de trabalho que o doutor Paltito tem revelado nestes 8 anos que presida à Câmara Municipal parabéns senhor presidente continuo e pena é que alguém tivesse pensado não tinha que ser o povo a decidir quem estava à frente dos vestidos dos nossos concelhos mas uma lei que diz que não pode fazer mais que 3 mandatos são 100% contra essa legislação o povo se vivemos em democracia é que sabe quem quer que esteja à frente do concelho e uma pessoa se está a fazer um bom trabalho e quer continuar sente-se com força para isso e depois uma lei diz que não pode continuar e venha outra sou 100% contra mas a lei é dura mas é lei e temos que respeitar e depois do próximo mandato se tudo correr como nós pensamos temos que pensar no tal TARCA ou se lá ele seja como o doutor Paltito tenha o mesmo espírito e a mesma dignidade e essencialmente lhe reconheçamos um trabalho digno em prol do nosso concelho quando ele há pouco falava das lutas terríveis que tínhamos que ter com os nossos colegas eu estava-me a lembrar de coisas do passado quando eu chegava à CCR em que os fundos comunitários eram agarrados eram disputados eram por vezes havia animosidades com os outros colegas porque pensavam que tinham o mundo inteiro à volta deles porque era uma cidade porque era um grande concelho e nós pequeninos queríamos sempre pôr de lado já nessa altura eu lutei afincadamente para que os fundos comunitários fossem 100% aproveitados para o alveiado e agora deu-se precisamente a mesma situação meus amigos se alguma das modificações que foi feitas e muitas foram bem feitas no mandato do Dr. Paulo Tito foi estas homenagens hoje é o dia do conselho hoje é o dia do feriado municipal e há algum tempo esta parte tem sido homenageados pessoas que muito contribuíram e que muito nos orgulham quando era rapaz novo que andava aqui nesta casa no colégio Vera Cruz o padre Celestina era o nosso prior de moral e por isso é que ficámos todos com muita moral eu ouvia falar do hoje homenageado e pensava quem é que é este senhor eu tinha 10, 11 anos mas quem é ele o que é que ele fez o que é que contribuiu e só quando eu vi Paulo Veazer é que comecei a analisar friamente o que se passou o contributo o desinteresse o amor à sua terra de um homem que realmente nasceu pensou na Loureira e estão aqui tantos familiares deles e naturais da Loureira um lugar que sempre me estimou e que eu também muito estimo e foi um orgulho parabéns senhor presidente tem sabido escolher escrupulosamente pelo menos aqueles que já partiram e que nos deixam muitas saudades tem nos deixado tem sabido escolher um a um as pessoas que realmente devem ser homenageadas que deram um contributo muito sério para a nossa terra homens que todos nós temos que considerar e que nunca podem passar além do nosso esquecimento e muito menos da história do Conselho não falo dos vivos porque senão tirava-me a englobar a mim próprio e estava a dizer ele também foi bom estava a pensar que também era muito importante mas se vou falar do passado porque realmente essas pessoas mereceram e são dignas de estar aqui meus amigos foi um orgulho muito grande estar aqui hoje convosco e para terminar só queria dizer que o executivo camarário este ano demonstrou mais uma vez o brilho o interesse o espírito de luta para levar o nome de Alvaiás era muito longe e hoje este ano mais uma vez o festival do Xíxero trouxe ao Alvaiás muito milhares de pessoas e uma das coisas que eu notei sábado à noite fui jantar com a minha família às Teixquinhas e muita gente e eu felizmente conheço as pessoas todas do Conselho não eram de Alvaiás não quer dizer que os Alvaiás não tenham interesse em estar ali que todos nós os autarcas não gostávamos imenso deles virem ali mas estavam ali milhares de pessoas que vieram de muito longe para ver Alvaiás para provar o Xíxero para conhecerem Alvaiás e para depois divulgarem o nome da nossa terra por aí fora e para terminar vou-vos contar um episódio muito rápido que se passou no segundo ano em que se fez o Xíxero aqui em Alvaiás eu estava numa sessão de câmara e ligaram-me para lá para a câmara queriam falar comigo e eu disse sim senhor eu ligue lá para eu falar com os senhores e disseram-me que eram seis professores universitários que vinham de Lisboa porque tinham ouvido falar no Xíxero e queriam saber o que é que era e onde é que podiam ir jantar penso que a doutora Celestina que está ali em cima que também lá estava e eu disse olha vão jantar ao Brás passa publicidade e então na altura nessa altura tinha falecido uma familiar do Sr. Brás e o Sr. Brás estava fechado e depois terminámos a sessão de câmara fomos comer o Xíxero ao Café Flor da Serra e estava lá um grupo de senhores muito bem apresentados assim um espécie de cápter eles eram professores na Faculdade de Letras de Lisboa e o Simão disse-lhe que eu era o presidente da câmara e eles vieram ter comigo e cumprimentar-me e disse sabe estávamos com curiosidade de saber o que era o Xíxero porque nunca tínhamos ouvido falar nem sabíamos o que é que era e por isso hoje viemos aqui meu amigo tivemos a comer tivemos a beber e no futuro nunca mais voltamos a faltar o Xíxero em Alvaiaza foi um orgulho para nós e foi uma maneira de nos demonstrar que realmente uma luminosa que antigamente teve em via de extinção que servia para alimentar os animais ultimamente para alimentar a própria população que se dá em terrenos agrestos e calcários hoje é o rei do festival do Xixerim Alvaiaza é conhecido por toda a gente e hoje Alvaiaza divulgou-se muito por essa leguminosa que quer queiramos quer não é o rei de Alvaiaza neste festival obrigado Sr. Presidente pelo trabalho que tem feito meus amigos muito obrigado por terem vindo até aqui até uma próxima reunião muito obrigado resta-me agradecer a comparência de todos os que aqui nos brindaram com a sua presença em especial aos homenageados da tarde e respectivas famílias assim sendo e com a permissão do Estatício do Sr. Presidente do Município dou por terminada esta sessão desejando a todos a continuação do excelente dia do Conselho e relembrando que desde já já de seguida no Adra da Igreja vamos poder assistir ao concerto do Sr. Padre Borga e às 19h Missa na Capela de Santo António muito obrigado e um excelente dia do Conselho para todos os anos e até a próxima